Como baixar e instalar em Fireworks? Eu quero ensinar para você agora esse procedimento. Eu deixei o link aí no meu canal no YouTube. É só você clicar no link que vai te direcionar para esse endereço. Aqui você vai encontrar exatamente assim. Você clica em baixar. Você pode ter essa opção de baixar em arquivo. O InRar é um arquivo compactado. É mais rápido para baixar. Está ok? Se terminar de baixar o arquivo, ele vai abrir desta forma. Você vem aqui em extrair para... Geralmente eu coloco na área de trabalho. Clique na área de trabalho. Do ok. Ele vai extrair o documento. Aqui está a pasta. Abra a pasta. Vem para você aqui dois arquivos. O serial. São esses arquivos aqui. E o programa. Você clica aqui. Dá um enter. Ele vai começar a instalar. É este programa que eu utilizo para a confecção das minhas imagens. Ele é muito parecido com o Photoshop. está aí. E está aqui. Começa no Depot. Next. Seleciona aqui em cima. Para autorizar. Next. Dove se que vai canal aqui. Next. Seleciona todos. Vivo seleciona todos. Next. E está aqui. Se enche, aqui está o programa, clique em baralho mesmo, e está instalado. Caso você queira, a gente pode marcar uma outra data, uma outra oportunidade para ensinar um pouco mais como utilizar o Meet Program. Caso você precise do serial, como já disse, está aqui na caixinha deste livro aqui.